Olá, professores, tudo bem? Nessa nossa pauta formativa, o Meetup, nós do Núcleo Pedagógico vamos deixar o vídeo no Google Sala de Aula, nesse ambiente de aprendizagem que muitos professores já estão utilizando, inclusive o nosso Centro de Mídias de São Paulo. Bom, para os professores que ainda não estão acessando, estamos gravando esse tutorial. Bom, professores, para acessar o Google Sala de Aula, você precisa estar logado em arroba prof. Do lado do login, você vai procurar por Google Sala de Aula e clica nele. Aqui já abriu o nosso Google Sala de Aula do Núcleo Pedagógico. Está separado por áreas Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Códigos. Como você vai acessar essas turmas? No caso, aqui são áreas de conhecimento, mas são como se fossem as suas turmas. Para os professores de Matemática, eu vou dar exemplo de Matemática. Vai clicar nessa pasta aqui, Matemática, aí vai ter um mais. No mais, você vai inserir o código da turma, que está na descrição dessa pauta formativa. Vai digitar aqui e clicar em participar. No meu não está aparecendo porque eu já estou aqui dentro dessa turma. Do mesmo modo que os professores de Matemática vão inserir os seus códigos, os professores das Ciências Humanas também, Ciências da Natureza e Linguagens e Códigos. Viu, professor, como é fácil participar do nosso Google Sala de Aula do Núcleo Pedagógico? Agora é só inserir o código da sua turma. Tudo bem? Bom, espero ter ajudado e um bom vídeo.